Salve galera, Sales RJ, gravando mais um vídeo aqui com vocês de Stella Fantasy E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Tá difícil pra mim Cheguei num momento aqui complicado E as fases do jogo estão ficando bem tensas E a minha conta gratuita Não tá sendo possível eu progredir tanto no game, tá? Então nesse vídeo aqui, o que eu vou mostrar pra vocês? A aquisição de 5 NFTs Então esses NFTs vão servir pra várias coisas na minha conta Esses 5 NFTs eu vou utilizar ele não só pra poder passar das fases que eu não tô conseguindo Como me ajudar na produção de materiais Pra eu poder focar realmente no crescimento do jogo, tá? Então serão os 5 primeiros NFTs que eu vou adquirir agora, após o lançamento Lembrando que ele habilita várias coisas no jogo Várias possibilidades Inclusive o farm diário de criptomoeda Muita coisa O jogo tá só lançando ainda, tá só começando E tem fase que não dá Ó, eu realmente tô tentando, fazendo o possível Seja no manual, no automático Dando volta, esperando Mas tem time Algumas fases, por mais que você fique ali na mão tentando jogar Tem time, mano Não adianta não Você pode dar dash pra um lado, rolamento pro outro Tentar de tudo Se faltar dano Vai acabar o tempo Por mais que você tenha muita habilidade Então fica comigo nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como que eu adquiro 5 NFTs no passo a passo E como que eu faço pra colocar esse NFT dentro do jogo Depois eu vou mostrar a evolução Só antes de mais nada Deixa aquele likezinho Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha com todo mundo Vou dizer uma coisa pra vocês No meu particular Eu tô jogando muito Estela Fantasy Quer que eu traga todos os conteúdos que eu tô fazendo aqui no Estela Fantasy? Comenta aqui abaixo Que eu trago o conteúdo Agora vamos lá pra telinha pegar esses NFTs bolados Pessoal, eu vou deixar todo o passo a passo Eu adquirindo NFT aqui agora Nesse momento, tá? Então precisa vir no site oficial E aí clicar em Marketplace Marketplace na parte de My Page Conecta a Metamask Lembrando que essa Metamask tem que estar conectada A conta de e-mail que o jogo tá logado Não adianta eu tá num e-mail Fazer o login E adquirir em outra Metamask, tá? Então partindo desse princípio Voltando aqui no site oficial Tô conectado direitinho Eu tenho várias opções Ou eu adquiro um NFT através do Marketplace Caso eu ache algum preço interessante Eu posso olhar a raridade Raridade R Raridade SR Ou raridade SSR No momento é a raridade mais cara Que você vai encontrar aqui dentro do Marketplace Qual personagem vai depender da sua jogabilidade Ou você acessa o Discord da própria Stellafantasy E observa o que a comunidade Tá destacando como o melhor personagem Tem até essa informação aqui É a próxima exchange A Stellafantasy vai estar listando a sua criptomoeda Que é a Maxi Global O jogo tá muito no começo, tá? Então tem vários eventos aqui Dá um pulinho Dá uma olhada Mas é o que eu falo pra vocês Se tiver interesse Comenta E eu vou trazer bastante conteúdo do Stellafantasy Pois no meu particular Eu estou jogando muito, tá? Então vamos lá Aqui na parte do Stellashop É onde aparecem os eventos das boxes Pode ver que tem uma box ali Que é em breve Então no momento só tem essas E o NFT serve praticamente pra tudo no jogo Quando você clica em comprar uma NFT Lembrando que é uma dica de investimento Compro algo do gênero Eu estou mostrando pra vocês aqui A minha conta, tá? Meu investimento Então aqui aparece o rate dos personagens Mencionam muito no Discord A Kalia Serim É um SR muito forte A Kuro Um SSR absurdo Vocês viram um preço, né? Não preciso nem mencionar Que deve ser um personagem quebradaço Sem contar que quando você Vou pegar um aleatório aqui, tá? Quando você vem com um personagem no Marketplace Tem um detalhe importante Que poucas pessoas perceberam Aqui tem a condição do level A condição do awakening A condição das passivas Das skills Tem tudo aqui direitinho De todos os personagens O que significa Que um mesmo personagem Pode ter um preço diferenciado Caso você, você, você Evolua ele Porque você pode Transformar ele num NFT E colocar no Marketplace Mesmo depois de ter jogado Então já parou pra perceber Que quando você põe pra vender Um personagem cru Ele é um preço Quando você dá uma melhorada Nos atributos Ele se torna um outro preço Então eu vou clicar aqui Tá? Eu já havia comprado dois Antes do jogo lançar Só que como eu comprei Por 0.25 E o preço tava 1 BNB e meio Eu vendi Então eu acabei Ficando sem nenhum NFT Então Torçam por mim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sabem como eu sou sortudo Com isso, né? Vamos ver o que vai vir Nesse primeiro baú Serão 5 sumões Cara Meu Deus do céu Então aqui Dentro do menu Estela Box Apareceu aqui Open Box É o primeiro que eu comprei Eu vou clicar e vou abrir Pessoal Eu vou clicar e vou abrir Open Box Eu tenho um Eu tenho um Pelo amor de Deus Vem Não veio um SSR Ah meu Deus do céu Foi o primeiro Vamos fazer então aqui Mais 4 invocações Tem que vir Tem que vir Tem que vir Tem que vir Vou comprar outro Vamos abrir aqui A próxima Box Pessoal Segunda Ainda faltam 3 Vou clicar em abrir Meu Deus do céu Não Ioro Não Helena Não Chan É da AK pra cima Vamos lá Vai vir Calia Caramba Curo Curo Aixa Curo Aixa Curo 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 Quem veio? Quem veio? Eu não decorei o nome ainda Deixa eu ver aqui A que veio foi a Chloe Pessoal Chloe 7% de chance 7% de chance Vem um SR pra mim Então agora vamos pro terceiro É agora O terceiro Agora vem Confia 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 Curo 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 Peguei uma personagem boa Peguei outra SR Outra SR Não vou reclamar não Olha aqui Peguei a Eufina Mais uma SR O time vai ficar forte Então vamos pra próxima Clique aí Essa é a quarta box Quarta box SSR SSR Por favor Aixa o puro Não vou nem mais falar só puro Aixa o puro Aixa o puro Aixa Aixa Dessa vez veio um R Ah meu Deus do céu Vamos lá pra última box Família E agora vou clicar aqui Vou clicar Cliquei Cinco boxes Vai vir agora um SSR Tem que vir Dizem que é na última Não tem essa teoria Na última vem Cara agora vem Também eu já tô zeradinho Do meus PNPs ali Eu rapelei tudo Eu rapelei tudo Joguei tudo de uma carteira pra outra Vamos lá É agora Eu vou clicar Cliquei Meu Deus do céu Os cinco personagens NFTs colecionáveis que eu fiz a invocação Tá Eu vou clicar aqui na Tcholi Ela é uma SR Tá lá Level 1 Tudo direitinho O ID do item NFT O poder A habilidade passiva Então cada uma aqui vai servir pra alguma coisa dentro do jogo Sem contar que eu posso revendê-los de uma forma melhorada Mais upada Tem muita coisa pra vir no jogo ainda Entendeu? Muito importante observar é que depois que adquire o NFT Eu fui olhar na minha conta e ele não apareceu Então aqui ainda no inventário, no site oficial Quando você clicar no NFT Vamos ver várias opções Tem a opção de vender o NFT E tem a opção de transferir para o jogo Porque nesse momento ele tá aqui no meu Marketplace Então eu preciso clicar em transferir ele Pra enviar ele pra dentro do jogo Vou clicar ali em confirmar Agora eu vou clicar em confirmar novamente Vai pedir aqui uma confirmação da MetaMask E a mensagem surgiu aqui Este item foi transferido para o jogo Bora lá Beleza, pessoal Aqui dentro do jogo Eu recolhi todas as minhas personagens no correio No menu Sistema, tá? Você poderia ter clicado aqui No menu Sistema Eu recolhi todas as minhas Esqueci de apertar o botão de gravar Mas faz parte Então quando você observar no menu personagens Estará lá todas as minhas personagens em NFTs Um símbolozinho, inclusive, de BSC Um item que eu posso negociar ele Eu tenho que upar essas minhas personagens Ainda bem que eu guardei algumas poções aqui Um exemplo Vou colocar aqui no nível 10 Para eu poder dividir aqui Quase demais Coloquei a Elfina no 10 Todas elas eu vou ter que upar Não tem para onde correr, tá? Isso daqui vai levar tempo Muito farm Vou colocar aqui No 10 também Porque eu coloquei aqui para mostrar para vocês E não tinha gravado Só que agora está tudo certinho, tá? A Chloe Gente, a arte desse jogo é muito linda, tá? Não tem comparação Vamos para a gameplay para vocês verem a diferença Muito rápido Eu vou clicar aqui Vou fazer uma gameplay para vocês darem uma olhada Esse é o time inicial, tá? Não vou falar para você que é o time fixo Porque vão haver mudanças constantemente, tá? Então eu vou dar um start battle aqui E você já vai sentir no dano, na cura, na regeneração A diferença é absurda, tá? Então como você pode observar aqui É uma gameplay, tá? Aqui tem duas tanques Esse jogo exige muita estratégia Olha a cura que veio lá de longe Pegou a visão? A Chloe como? Representando aqui no backline Ó, tranquila Tem que proteger ela Para chegar no final da batalha Quem está arregaçando no dano mesmo ali É a Ashe Observa que ela chega perto Dane em área, arregaça Dá um salto para trás Atira Ela que vai estar Sendo a parte bruta do dano Tem que ter muito cuidado Porque ela também leva muito dano, tá? Então a Rubi Que é um tanque Já está mais preparada Para ficar ali no front line, tá? Delfina também Olha o escudão boladão Delfina Entendeu? Vamos para o próximo momento ali Você pode estar alternando Do personagem quantas vezes você quiser Você tem o controle de todos eles, tá? Ou seja Cara Ih, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Na Chloe Na Chloe Na Chloe Meu Deus Ela é muito boa, cara Muito boa mesmo Tá louco Posso ficar sem ela na PT? Não ativou o quê? Ativou o quê, galera? Ativou o quê? Vou usar o quê, hein? Vou usar o quê, hein? Na próxima? Deixa eu ver ali Acho que não vale a pena usar agora, não É agora É agora Olha a combinação Cara, ele é muito lindo, mano Isso é louco Ih, gaçou Todo mundo cheio Todo mundo com HP Vamos dar um pulo na Ashe aqui, então É, Reslime Chora, Reslime Meu Deus Eu não sei Arrancou o HP Delfina ali Absurdo Ainda bem que é tanque, mano Porque foi muito dano E eu nunca vou subestimar você, viu, Gubi? Você... Ai, cara Tá complicado pra Ashe ali, hein? Mas, olha Vou falar de novo Que cura maravilhosa Filha, você tá representando Ela não enche o HP Ela deixa você full Olha isso, galera Olha de longe Tá louco Nossa Deixou o Fina miada E o Fina ficou miada Não tem como ficar miada Impossível, né? Uma Chloe na PT Não fica miada É só esperar o momento certo De encher o HP de novo Coisa linda, né? Mas ali Como eu fui narrando aqui Mostrando e trocando Eu tinha que concluir Em dois minutos Então Não foi o suficiente ali Eu tinha que ser mais rápido Bom Mas eu vou estar mudando Várias vezes o time Não tem como No Stella Fantasy Você jogar com o mesmo time Isso é impossível Até porque existem Vantagens elementais A característica de DPS A característica de cura Entendeu? A característica de dano à distância Meia distância Longa distância Curta distância Tem muita coisa aqui maneira Sem contar que as atualizações Estão vindo no Discord Bom Existem vários outros conteúdos Para eu poder progredir na minha conta Tá? Inúmeros conteúdos Para eu progredir na minha conta Por conta Da vinda Desses NFTs E se vocês quiserem Realmente ver Esses conteúdos Não esqueçam De vocês comentarem Traz mais conteúdo Bem como Meus primeiros equipamentos Porque eu não fiz equipamento ainda E eu vou ruxar Ao ponto de fazer equipamento O pessoal pergunta assim Ah, o token do jogo O token do jogo Vai ser listado em outra Exchange Tá? Sem contar que você tem que focar Aqui no Marketplace O que é no Marketplace? Não é venda por BNB? Você não faz Você não pode colocar Aqui o teu personagem Vender Você não pode fazer item Dentro do jogo E vender por BNB? Não é só o token do jogo Você tem a opção do Marketplace E virão várias outras opções novas Tá? Agora o que você não pode esquecer? Adivinha Deixar aquele like poderoso Se inscreva Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos E a gente traz mais conteúdo Porque eu Quando eu estiver no meu particular Estou ruxando Ruxando Quer ver minha conta evoluída? Comenta aqui abaixo Que eu até criei um grupo Só para os interessados No Telegram Jogarem Estela Fantasy comigo Um beijo no coração de vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Fui!